Fala pessoal, Léo Pereira Eu estou com um sinal aqui do MQL5 Que já chegou em 1172% Eu estava com aquele sinal que tinha mais de 2000% Até para mostrar para vocês aqui Que ele deu um pane aqui E ele voltou para 41% Que é o lucro do mês Então quem acompanha no canal Sabe que esse sinal Ele já tinha passado de 2.200% Isso mesmo, 2.200% E o que aconteceu aqui? Ele deu um erro E começou a puxar só o que está no mês Que foi 41% Se vocês entrarem aqui, está vendo? 41.29, 210, 32 Ele desabilitou tudo e ficou puxando só o 31.29 aqui Que a minha companhia sabe que ele estava com mais de 2.200% Agora esse aqui, o que eu fiz? Essa noite foi muito boa Porque como é que eu faço, pessoal? Eu opero com robô Porque eu tenho um resultado muito maior Qualquer pessoa que você precisa de um bom robô Vai ter Não tem como você ter resultado manual Do jeito que você tem com robô Isso é conversa fiada Só que o que acontece? Essa conta, ela estava com alavancada de 1.50 E já tinha mais de um ano que eu estava com essa alavancagem Então essa alavancagem estava engessando meus negócios Estava me prejudicando Porque eu estava com capital grande na conta E não estava conseguindo abrir muita coisa Devido à alavancagem Aí o que eu fiz? Eu esperei o mercado O preço se distanciar muito Então O GBPUSD Ele subiu muito Aí eu entrei com lote grande manual Eu sempre já disse no meu vídeo Então quando está muito lá embaixo Muito lá em cima Eu entro com lote manual Aí eu entrei com lote manual E tudo aquilo que estava em aberto Mais de 3.000 em aberto Eu peguei, fechei tudo E saí no lucro de 1.000 dólares ainda Consegui fechar tudo E saí no lucro de 1.000 dólares E você pode ver que, olha Não tem nada em aberto mais Aí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei a alavancagem 1 por 500 Porque é o máximo permitido aqui pelo MQL5 Está entendendo? Então o que acontece? A alavancagem Ela é perigosa, claro Mas se você entender como é que trabalha com ela Ela vai ser Ela vai te ajudar muito Olha, 1 por 50 Mas agora eu já mudei Eu estou com 1 por 500 Então a alavancagem Ela te dá É uma condição muito maior De você trabalhar com a sua capital Porque ela Potencializa o seu capital Em contrapartida também Se você não souber trabalhar com ela Ela pode quebrar a sua conta Eu sempre trabalho com a alavancagem 1 por 50 Hoje eu trabalho só 1 por 500 Entendeu pessoal? Então o que acontece? É muito bom a alavancagem Principalmente o robô forex profissional Que é o robô mais lucrativo que eu tenho hoje Não é o mais seguro É o mais lucrativo O robô forex profissional 2019 Ele exige uma alavancagem grande Está entendendo? Exige uma alavancagem grande Mas o 888 também Que é mais seguro Também precisa De uma alavancagem Porque eles vão trabalhar para fechar E as vezes o mercado dispara Para cima ou para baixo Aí o robô O draudal aumenta E ele trabalha para fechar tudo de novo Então Segue essa dica aí Eu gosto muito de trabalhar Ou melhor Estou trabalhando Com a alavancagem 1 por 500 Por causa do MQL5 Mas agora Se você tiver condição de pegar Tem corretor que oferece 1 por 3 mil Melhor ainda Porque o dinheiro que Você não vai A alavancagem ali Você não compromete o seu capital Entendeu? Porque se você tiver Alavancagem pequena Você tem que colocar muito dinheiro Para abrir mais posições Com a alavancagem não A alavancagem é corretora Que permite Aumenta a sua margem Para você Entrar Na operação Beleza? Então está aí pessoal Segue essa dica O robô forex profissional Ele está indo bem também Vou colocar ele aqui É Para mostrar para vocês Infelizmente Dependendo do horário O spread Prejudica demais As operações Desse robô Então o que acontece? Olha Eu estou com Prejuízo De menos 27 Entendeu? O que aconteceu aqui? Olha Eu fui estopado aqui Então Mas Isso faz parte Faz parte Do Do processo O que acontece? Estou aí com Um lucro Grande Ah não pessoal Eu mostrei errado Para vocês aqui Essa é a conta demo Que eu estou testando Essa aqui é a conta demo O robô forex profissional Está aqui O 888 Está aqui Vamos lá Está aqui Está aqui nessa conta Estou com 15.72 De lucro Estou ficando doido Aqui pessoal Esse também não Tanto roubou E tanto roubou Tanta coisa Acabo confundindo aqui Esse aqui 40.69 De lucro Certo? Então O 888 Está aqui Com 40 É Ponto 69 De lucro Qual que é o lucro total Dessa minha conta? Qual que é o lucro total dela? 1101 E nos últimos 3 dias Eu já tivei o freeze dele Nos últimos 3 dias 40 Dólares de lucro Então o que acontece? Eu estou usando ele No H1 Certo? No H1 Mas o padrão é H4 Estava no H3 No M30 Mudei Não vou usar no M30 Mais não E estou rodando ele Com dois pares Entendeu? Mas eu estou pensando Na próxima semana Tirar o GBPUSD E deixar só o EURUSD O spread está muito alto Isso aí Acaba atrapalhando As operações Então está aí O 888 40.69 De lucro Nesses últimos 3 dias Beleza? Então está aí pessoal Segue essa dica Um grande abraço Qualquer dúvida Entra em contato comigo Até a próxima Tchau 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 Tchau